Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os animes polêmicos. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Karakajuzu no Takagisan, ou simplesmente Tagakisan, vamos começar com uma polêmica que não é lá grande coisa, mas ainda assim é bem relevante. O anime chegou graças a plataformas de streaming como Crunchyroll e Netflix na América Latina. O problema é que a dublagem foi descontinuada e o anime não é mais exibido na América Latina, pois a detentora dos direitos do anime, a High Dive, perdeu o contrato com a América Latina e até que eles reiniciem todo o contrato ou uma outra empresa compre o anime, esse anime está proibido de passar na América Latina. Sailor Moon. Quando o anime veio para o ocidente, ele passou por um monte de censuras e cortes para se apropriar tanto para a faixa etária e as direteiras dos canais que iriam exibir Sailor Moon, quanto pelas diferenças culturais. Por conta disso, várias cenas envolvendo nudismo foram cortadas, quando aparecia personagens pelados, sempre dava um jeito de ou cortar ou parecer que elas não estão peladas desenhando roupas por cima. Algumas cenas que foram consideradas violentas foram cortadas e se aparecessem símbolos, por exemplo, cruz, simplesmente eram alterados para não ofender a cultura. E lembra que em partes anteriores eu citei que a Sailor Urano e a Netuno eram um casal lésbico e por conta disso foi censurado nos Estados Unidos fazendo parecer que eram primas, mas essa não foi a única referência da comunidade LGBT que teve no anime. Pois existe uma cena que a Sailor Urano beija Sailor Moon. E em Portugal, essa cena foi censurada porque era uma referência homoerótica, não era apropriada para classificação indicativa, poderia influenciar as crianças, não sei o que mais. Pretty Cool. Se prepara que a franquia de Pretty Cool acumulou bastante polêmica. Vamos começar aqui na saga Pretty Cool, Smile Pretty Cool ou Glitter Force, como foi conhecida. Quando o anime veio para os Estados Unidos, eles removeram parte das cenas da abertura porque consideraram que algumas cenas eram fotos sensíveis e poderiam provocar epilepsia nas crianças, assim como temos problemas da dublagem. Tanto em inglês, em que algumas pessoas acusaram a dublagem norte-americana de tirar várias referências japonesas, sendo considerada até xenofóbica para algumas pessoas. Assim como foi trazido Pretty Cool aqui para o Brasil, só que a dublagem foi feita em um estúdio em Miami e foi duramente criticada e a dublagem foi descontinuada. Em Pretty Cool, Futari ou Prescur, quando ele veio para os Estados Unidos, várias cenas foram deletadas, em especial as cenas de machucado que foram amenizadas para diminuir a violência e a classificação indicativa. Já em Pretty Cool, Cookton Prescur, existia uma cena em que uma personagem entregava uma carta para seu amante, só que a carta estava sujada de sangue e essa cena foi considerada pesada demais e eles acabaram editando para remover o sangue, o episódio 2 de Tapping. Eu citei ele em Iceberg das Lost Mídias em animes, mas eu vou cita-lo novamente. O episódio em questão tinha como trama principal uma investigação de uma tentativa de assassinato do presidente, mas a exibição desse episódio foi adiada, visto que o primeiro-ministro do Japão havia sido assassinado e lançar o episódio seria uma piada muito de mau gosto e pra lá de insensível. E esse episódio foi adiado para mais tarde ser cancelado e hoje é uma Lost Mídias. Boku no Hero Academy ou My Hero Academy, as polêmicas da B de Boku no Hero Academy são no mínimo estúpidas. Como por exemplo, a conta oficial de Boku no Hero foi desejar feliz aniversário para um idol japonês, só que desejou no dia errado e os fãs tanto do idol quanto de Boku no Hero cancelaram a própria página, mas essa polêmica não deu em absolutamente nada. E recentemente foi revelado o rosto da Toru, só que muita gente acabou problematizando porque na maioria das representações da personagem, quando ela está invisível, ela sempre está semi-nua e consideraram que estavam tentando sexualizar uma menor de idade. Sem falar que uma das capas do mangá apresenta a personagem praticamente nua, Jojo e o Islamismo. No Oval de Jojo, que adaptava a terceira parte de Stardust Crusaders, aparece uma cena em que o vilão Jill lia o Alcorão e de certa forma tirava sarro. E os islâmicos não gostaram dessa cena, tanto porque Jill tira sarro do mesmo, como também o Oval passa a impressão que o Alcorão é do mal. E dizem as más línguas que o Araki chegou a ser ameaçado pelo Estado Islâmico, mas eu não encontrei informações que comprovem nem pra sim e nem pra não, mas de qualquer forma, esse ovo acabou sendo banido. E ainda por cima tem uma cena no mangá em que supostamente o Jill destrói uma mesquita, e pra evitar mais dor de cabeça, eles alteraram em relançamentos. Sou no Bisquidol. Em um episódio, a Marinha pra fazer o cosplay da personagem Verônica, que tem uma pele mais escura, acaba passando um creme e fica toda bronzeada, só que muitas pessoas consideraram que isso era blackface, ou seja, uma personagem branca se pintando de preto. Para satirizar os afrodescendentes, mas muitos defendendo que ela não está pintada de negro, pelo contrário, ela está bronzeada e se inspirando na moda Kiaro, que é uma moda de japonesas bronzeadas, e a cena também não traz nenhum estereótipo racista. Tóquio, miau, miau, miau. Esse não se envolveu exatamente numa polêmica, mas teve muitas censuras quando veio para os Estados Unidos, pois algumas cenas que eram violentas foram amenizadas, algumas referências sexuais também foram tiradas, ou por exemplo, referências religiosas, como por exemplo, cruzes, foram alteradas para não ofender a cultura. Retalha Axis Power. Existe um personagem chamado A-Yang-Song, que é um personagem sul-coreano, mas por conta dele, o anime foi banido na Coreia do Sul, já que o governo sul-coreano considerou o personagem bem ofensivo, principalmente por ele ser tarado. One Piece. Algumas polêmicas de One Piece incluem o personagem Yamato, que tem a parência de uma mulher, mas se identifica como um homem, e todo mundo trata ele com um pronome masculino, mas muitos fãs tiveram resistência, dizendo, não, esse erro de tradução, porque Yamato não é um menino, é uma mulher. Mas sim, também houve bastante confusão em relação ao gênero de Yamato, já que alguns materiais falam que Yamato é uma mulher, ou algumas traduções do mangá que Yamato é tratado com os pronomes masculinos, mas em balões de fala ou informações é colocado como uma mulher. Outra polêmica bem semelhante é que aparece um vilão que tem a capacidade de criar doenças, e ele cria uma doença chamada doença da mulher, em que o personagem atingido vira uma mulher forçadamente, e muita gente acusou o Oda de transfobia, desde quando mulher é doença, e desde quando transição de gênero é doença. Mas essa polêmica não teve tanta ênfase, principalmente porque o vilão foi escrito para ser cruel, e isso é apenas a visão do personagem, ou seja, o vilão em questão acha que mulher é uma doença. Outra polêmica bem complicada é que existe um clone da boa Hancock, só que em formato de criança, e muita gente achou problemático, porque ela consegue usar o poder Mero Mero Anomi, que é uma Kumonomi que comumente transforma pessoas taradas, ou que sentem alguma atração sexual em pedra, e acharam bem estranho. Pera aí, os caras estão sentindo atração sexual por uma criança? Que conversa essa? Mas muitos fãs afirmaram que não é exclusivamente atração sexual que ativa a Mero Mero Anomi. Não, fofura, alegria, sentimentos extremos, e até mesmo embriaguez, podem sim provocar. Então muita gente defende que ela só consegue usar o poder da Mero Mero Anomi, porque os personagens acham ela fofa. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem vir aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, e deixem o vídeo do like, caso gostem dos vídeos. Tchau, tchau.